Senhoras e senhores, vocês que estão cansados de conteúdo de One Piece, hoje é seu dia de azar, pois hoje estou com meus queridos companheiros do Chapéu de Palha, Lipe e Dereck, apresentem-se. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Dereck. Eu sou o Lipe e hoje a gente tá aqui convidado pela Lê pra falar sobre One Piece, mas de uma maneira um pouco peculiar. Eu percebi que a gente já falou bastante de One Piece junto, a gente já falou bastante de One Piece separado e eu notei que falta um pouquinho, falta uma coisa, teorias vêm, teorias vão, vídeo tierlist vêm, vídeo tierlist vêm, em nenhum momento nós chegamos a descer o pau na nossa querida obra. A gente já levantou muito a bola dela, já falou super bem, todo mundo sabe que a gente tá envolvido emocionalmente, a gente ama, mas... Fica só levantando, olha como o Oda é incrível, olha como essa obra mudou minha vida. Eu quero ver esses dois esculachando One Piece, então convidei-os para falar mal de One Piece, Legitimamente, coisas que nós realmente desgostamos de One Piece. Como eu já fiz um videozinho falando minha opinião sobre a obra inteira, quando eu reconsumi, há algum tempo atrás, você já deve ter uma boa noção do que eu gostei, do que eu desgostei. Mas a gente traz aqui agora, pra realmente tacar o pau em cima. Eu acho que é muito importante esse vídeo, que antes de a gente ser humano, a gente é o que? Crítico. Sim. Antes de a gente construir os sentimentos positivos, a gente tem que trazer os negativos, porque senão os positivos não existem, porra. Eu quero começar, então, com um muito bom, um clássico, que já traz outro tema. Mas é uma história específica, que tem me incomodado profundamente, eu tenho ido dormir, eu penso nela, eu tô tomando banho, eu penso nela, que foi A Volta do Pound. Gente, acho que o próprio Oda concorda que A Volta do Pound foi não só um equívoco, mas sim um verdadeiro erro. Você lembra que o Pound, ele se sacrificou e tal, pra salvar as filhas, mas sem dizer nada, sem revelar nada. Então foi uma parada bonita ali, tinha uma força, tinha uma carga emocional e... Ele apareceu boiando como uma bosta? Acho que eu entendi o que eu sei que dizer com trazer o tema, porque não é só com ele. Não é só com ele. Que o Oda joga um drama fora. Porque lá no arco de Dress Roça, a gente tem o do Flamingo enchendo o ó de bala. É teila, 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 depois arranca o braço dele, o cara tá, mano, a carne ali moída, já amassada, jogada no chão, de escanteio, apodrecendo, e toma ali o braço de volta. Costuradinha do Léo. O que custava tirar o braço do cara? O que custava tirar a vida do braço? Não precisa matar, não, calma aí, calma aí. Bracinho, pra gente sentir uma consequência. O cara da operação operasse o braço. Perdi o braço dele. Aí sim, se o braço se perde. Aí, ó. Joga fora o braço. Seu braço demorou muito tempo pra botar ele de volta, deu ruim, mano. Então o do Flamengo podia ter simplesmente, tipo assim, ah, esse teu braço aqui tá vendo? Pumba, ele jogava um moedor de carne. Ou cortar ele. Ele é o próprio moedor de carne do do Flamengo. Exatamente. Ele ia fazer assim, um braço com várias... Fala, tipo, eu conheço os limites da kumanomi da operação. Só de tirar um braço, um detalhe assim, já dá pra sentir uma consequência. Ou, isso aqui é perigoso. Que isso também é uma coisa que eu senti falta em One Piece quando eles entrarem no Novo Mundo. Lembra desse abalde? Quando eles estavam prestes a ir pro Novo Mundo. Novo Mundo é foda. Azedou. Azedou. Vocês sentiram que azedou o Novo Mundo, assim? Eu não senti o Novo Mundo, não. Sabe quem não sentiu? O Zoro. Que até agora não teve uma luta que ele suou. Que ele teve dificuldade. Ele foi o primeiro a bradar serião assim, em Punk Raza. Luffy, presta atenção no Novo Mundo, mano. Aí o Zoro. Corta a pica, arrebenta todo mundo. Eu tenho uma coisa boa pra falar mal de One Piece. Eu vou falar mal do primeiro capítulo de One Piece. Peraí, que? Eu vou falar mal do... Eu não tenho medo. Meteu essa? Eu falo mal dos textos sagrados. Por quê? Porque se mexe no primeiro capítulo de One Piece, Shanks, que nessa altura é um dos piratas mais fodas da obra, que a gente só tem noção depois, ele perde o braço pra um Lorde da Costa. Ixi, eu já percebi que eu tenho que passar pano aqui, velho. É inacreditável o Oda fazer um powerscaling, que ele sabe que no primeiro capítulo vai ter o Luffy descendo a porrada no mesmo bicho, que é o fodendo o Senhor da Costa. Ele sabe disso, mas ele faz o pirata mais brabo de todos os mares ser tão incompetente que ele não consegue derrotar o bicho à distância. Ele tem que ir lá pro corpo a corpo, perder o braço, pra entregar o braço pra nova geração. É simbólico. É tudo metafólico, mas é muito fraco na escrita, porque não faz sentido nenhum. O Sanji solo bicho, no capítulo 5... Posso passar o panão? Foi mudança de editor. O Oda mudou de cérebro. O Oda mudou de cérebro. O editor falou, essa cena não tem carga dramática o suficiente. É sério, é canon isso que eu tô falando. A Oda falou, beleza, eu vou arrancar o braço. E eu vou criticar o Oda por ter decidido isso. O piato mais poderoso da história. Sabe o que eu acho que foi mudança de editor? Vou puxar aqui já. Whisky Peaky. Zoro contra Luffy. Eu quero lembrar que o Whisky Peaky já havia passado a grande conexão do laço deles, que foi lá em Baratí, que ele levanta a espada, rei de piratas, eles já estavam em sintonia ali. E o Luffy prefere enfrentar, confrontar o Zoro, a desacreditar nas palavras de pessoas que ele mentou. Ele é burro, né? Ele é burro, mas ele não é desse jeito. Não é. Eu tenho quase certeza que o editor falou, cara, tá faltando uma coisa aqui. Bota uma batalha aqui. Bota o Zoro contra Luffy. Não, era pra começar a construir aquela rivalidade clássica de Shonen. Aí o editor falou, mano, não é isso que eu quero. Não é, não é isso que eu quero. Não, não faz isso não. Durante muitos anos, ele serviu na internet pra ser usado de argumento com o quê? O Zoro é muito mais forte que o Sanji, porque quando o Oda bota pra brigar, bota ele contra o Capitão, e o Sanji briga, porra, com os próprios demônios. O Oda ainda não tinha noção de como isso repercute futuramente. Ele não sabia desse lugar, ele não sabia dos níveis de poder. Whisky Peaky ali, capítulo 119, mais ou menos. Eles acabaram de passar pela Red Line. Do mesmo jeito que ele tirou o braço do Shanks, ele não tava ligado. Realmente. No tipo assim, no quão ridículo isso é. É, é. É tipo assim, o cara mais foda do mundo tropeçar, bater a cabeça e morrer, tá ligado? É, tipo a Big Mom tomar um negócio na cabeça e perder as memórias pro arco funcionar, né? Esse é um bom ponto, sabia? Mexer com Big Peers assim é difícil, né? É um modo mamãe. É difícil escrever bem personagens que são infinitamente poderosos. É, e relaxa que depois vai ser revelado que o peixão que o Luffy deu o soco não é o mesmo do Shanks, eles são gêmeos, e aí o que o Shanks perdeu o braço é muito foda. Sabe qual era a minha expectativa? Sabe qual era a minha expectativa? Quando aparecesse Poseidon, ele era o bicho que vai puxar a Noah, e aí ele tava, tivesse lá, tá ligado? Lá frente. Não, não, ele é o único que não responde. Ele é o único que não responde a Poseidon. Ah, sim. Não, e esse cara, ele vai ser o vilão final da história, e o que vai fazer ele ser do mal é o pedaço do Shanks que tá dentro dele, porque o Shanks é o vilão. Caralho. Ele vai estar envenenado pelo Shanks. Pelo Shanks. É tipo as Groguics do Harry Potter. Isso. É uma parte da alma do Shanks. O braço do Shanks é o dedo do Sukuna daquele bicho. Exatamente. É isso aí. Pô, tem uns vilõezinhos que são meio churucas, né? Vamos concordar? Muitos. Tipo, Rod Jones, por exemplo. Obrigado. Em Fishman Island. Tava esperando ele surgir. Gostou? Agora também entrava no tema de Fishman Island, que eu sei que você vai querer surfar. Esse tema. Ele me conhece, ele me conhece. Eu vou aproveitar que você já teve esse objetivo mesmo e expandir completamente aqui, não só o Rod Jones, como o arco inteiro, com exceção do flashback do Fischer Tiger lá. É uma merda. Pôda. Olha só, eu acho que é a maior coleção de pontos baixos de One Piece em pouco tempo. Por exemplo, Sanji com hemorragia por causa das sireias. Ele quase morre, cara. Ele realmente, ele leva isso num ponto que assim, ah, é uma gag que já não é engraçada. Beleza. Mas ele ainda leva num ponto, tipo assim, o Sanji realmente vai morrer por hemorragia nasal. Você quer ver com o militar, né? Depois de time skip, emocionado. Exato, porque sabe o desenvolvimento do Sanji. E o maluco está apres, mano, com o pé na cova, porque ele está tendo hemorragia nasal. Justificada. Porque ele ficou dois anos sem vergonha. Dois anos sem vergonha. Para um arco que está sendo comentado há muito tempo, que está sendo hypado há muito tempo, desde lá de Water 7. É mesmo. É mesmo. Ele está em Water 7 indo para os tritões. Inclusive, puxando esse gancho de doação de sangue, uma das cenas mais lindas desse arco, com certeza, é o Jinbe doando sangue para o Luffy. Mas o Luffy também já perdeu muito sangue em várias outras ocasiões. É simbólico. E rolou... É simbólico. É totalmente simbólico e por isso vale demais. É. Mas... Poderia ter precisado de tritões de sangue em algumas outras ocasiões. Só isso que eu digo. Temos que falar do Van Der Decken. Van Der Decken? É. Volter Jones? Eu posso ficar o dia inteiro aqui falando desse arco, cara. O Van Der Decken é um pervertido que taca coisas na garota de 13 anos que ele quer pegar. Isso é um pouco perturbador. É. Ele tem problema. Não, não é problema. Não é nem isso. Meu problema é tirar rosto uma bosta mesmo para um personagem. Ela é bem cansada, né? Mas Van Der Decken é muito pior. Você acha que o fato dele ser desimportante agrega ou desagrega a Cheira Rocha tudo que ela tem de bom é a importância para a história. E ele nem isso tem. Ela ter importância em não ser boa é pior porque ela era para ser boa ou ela é melhor porque pelo menos ela tem importância? Você coloca a gente num paradoxo nesse momento ali. Porque isso gera uma dificuldade para a gente conceber. Tem um personagem importante que não é tão bem construído mas tem um personagem que me dava a impressão de que poderia ter tido um papel melhor. A Cheira Rocha ainda vai ter uma função específica e que eu acredito que vai produzir resultados bons para o desenvolvimento do personagem. Já o Van Der Decken ele parece ter concluído o papel dele na obra e meu amigo que papel maravilhoso um milareiro craque ali é remissão. Mano. Eu gosto da fruta dele. Não, tudo bem. A fruta dele é boa só que ele não acerta um. Ele tem a fruta da mira perfeita e não acerta um. Van Der Decken você nunca acertou nada na sua vida. Nenhuma decisão nenhuma atitude nada. Nenhum arremesso. E ele tem a fruta mata ou mata ou não me a fruta da precisão perfeita. Mas eu vou dar uma passada de pano gigantesca aqui para tirar a roxa mas é porque eu tive um outro pensamento. Me irritava muito como o Oda tratava o Sop no Novo Mundo em certos aspectos. Por quê? O Sop apareceu mais corajoso teve esse desenvolvimento já passou por vários momentos de covardia e você supera esses momentos e você consegue o Sop valeu. Tem um momento em específico que tem os tontatas que estão apanhando do Trebo. O Trebo vai matar todos os tontatas. O Sop abre a porta vê isso e fala uau eu preciso fugir. Ele foge ele vai embora ele vira as costas para os tontatas. Eu lembro que eu lendo o mangá naquela eu fiquei maluco eu falei Oda por que você constrói o personagem? Eu passo o pano para essa cena. Não entendeu não entendeu o Sop. Calma se os doentes eu vou tratar depois disso o Sop volta lá resolve taca parada e você fica uau bolsa o Oda ele é culpado de às vezes esticar tanto o desenvolvimento do personagem tanto drama que ele perde o espectador e aí ele meio que tem que trazer de volta depois tipo assim ó trouxe de volta viu o Sop não está mais medroso só que eu acho que tem uma coisa de timing aí que às vezes fica perdido principalmente quando você está no semanal porque é uma pista tão grande que você perde o timing nos parados no anime ainda mais ainda mais exatamente posso trazer o Sop agora aproveitando que você falou dele foi mal do Sop? Calma que isso calma eu já estou me retirando vocês sabem que o Sop é um personagem favorito de One Piece um dos meus favoritos é all mas eu não gostei de como no novo mundo ele deixou de ser aquela coisa meio artesanal e virou conveniência justo é realmente qualquer coisa que precisa acontecer Green Star Acabou você quer um barco? Banana Barco você quer parar pedra? Raiz você quer espeto? Bambu? não importa o que precisa ele tem uma planta para aquilo eu vou dar foi pilantra nessa ele matou o Sop em combate o Sop em combate para mim ficou sem graça ele pensou cara em vários momentos eu vou precisar de algum recurso específico e eu vou botar o Sop que foi ali numa ilha cheio de bagulho uma flora absurda ele faz um lobo pegou várias sementes e pimba cara faz um lobo um bote banana um bote banana ele passou um tempo na floresta ele observou que tinha um bote banana e ele aprendeu a cultivar um bote banana aí eu vou perguntar para você quantas mais vezes você acha que ele vai usar esse bote banana na história? olha nenhuma e ainda emendando já que você está falando dos poderes de como os personagens cresceram em combate depois do time skip temos o Chopper hum não foi só o Sop que me desagradou não Kung Fu pointou mas aí você não entrou é mesmo é entrar de cabeça ali ali só abraça Kung Fu point aí você cara esquece abraça Kung Fu point ele parece uma borracha você lembra que ele tem a Rumble Ball para moldar como a transformação dele fica exato então tipo força no chifre força no braço força no culo força no Kung Fu olha força no Kung Fu você não ouviu a música Kung Fu Fight o Oda não fazia ideia de como introduzir o Haki na obra e por causa disso o momento mais sério de combate do mangá todo que é a Marina e Ford não tem Haki e deixa completamente todo mundo confuso e isso é um erro absurdo do Oda absurdo curioso interessante tem lampejos ali em Marina e Ford que tu fala Oda tu tá querendo começar a introduzir o Haki mas a gente ainda não entendeu muito bem onde que tu vai chegar é mano o Vista e o Marco atacam o Sakazuki e o Sakazuki vira assim assustado e fala vocês também usam o Haki exato o Sakazuki o Sakazuki surpresa com o Haki o Almirante de Frota dois comandantes do homem mais forte do mundo não iriam usar Haki porque tem uma parada de vista o Almirante Momonga usando o Haki e o Marco não vai usar eu vou usar Haki eu adoro como a introdução do Haki é feita no sentido de foreshadowing porque o Barba Negra cita isso Lai Jaya Lai Jaya é, já tinha o Mantra é, o Mantra assim, eu não sei se ele já queria essa conexão entre Mantra e Haki mas estabeleceu bem é, de qualquer forma ele usou bem essa coisa que eu vivo dizendo ah, o Oda provavelmente não tinha pensado nisso na época mas não importa porque na obra faz sentido se encaixa então tá valendo agora a aplicação prática do Haki é terrível ele fez realmente porque a guerra toda é inconsistente entre si com momentos que as pessoas estão usando o Haki ou não e você pode fazer uma leitura retroativa e falar assim ah não nessa parte aqui nessa parte no Haki mas não é o trabalho do espectador fazer isso e deixa a parada ruim pra frente porque quando você vai pensar por exemplo o Barba Branca enfiando a barda dele no Alquíge a Alquíge conseguiu desviar fazendo tudo ser gelo em volta mas você não tá vendo nada de elemento visual que indique isso e aí você tem que interpretar uma situação que se você interpreta tipo ué Barba Branca usa Haki e mata ele fica tosco a passada de pano mais lendária pra isso que não funciona muito que é aquela de que pô na perspectiva do Luffy até então na ótica desse personagem ele não entendia o que era Haki então não era pra gente mas aí é um overthink absurdo não é assim ó isso aqui é o óbvio agora espera aí espera aí isso é um overthink gigante mas eu adorei é isso é lindo é lindo é lindo porque o Luffy não sabia do Haki não sabia do que ele envia perspectiva você percebeu que a gente tá falando mal de One Piece e a gente sempre fala bem não dá né cara a gente ama muito não tem como é passador de pano que isso vou puxar a outra tá a invasão deles a Eneslob é decepcionante cara Luiz invadir com um trem voador não a entrada é legal o Zoro com a sorte é muito legal tá mas você tem que entender que ali é Eneslob um dos três pontos gigantes da marinha e a defesa deles é a guarda canina e o Oimo e o Kashi que guardam os portões o Oimo e o Kashi que perdem pra Galeila e eles perdem pra Galeila na tática de Tom e Jerry um deles fica em cima aqui e o homem ataca aí ele foge pra você ver como a galera era inteligentíssima como o nível de poder deles é subestimadíssimo lembra quem mais tem? os prisioneiros carrascos alguma coisa assim que segundo a equipe a staff de Eneslob não podemos soltar eles vão destruir todo Eneslob eles soltam e quem para eles é o Yokozuna pra você ver como o sapo é poderoso nesse mangá o sapo é forte o sapo é muito forte na cultura japonesa a gente tem que concordar em Naruto a gente pode ver Eneslob nesse quesito pecou num lugar que em Peldown não pecou na minha opinião que assim quando você tem um desses prédios hiper importantes pra toda a história do mangá é legal ter uma galera lá que tem um poder absurdo o Madiel é um personagem cômico mas ele é hiper poderoso pode ter humor e assusta pode ter humor em Peldown é engraçado a galera de Peldown é engraçada mas você vê que eles são fazem jus exato eu não sinto isso em Eneslob até a Sip9 que é mais caricata e é mais forte eu ainda acho eles mas tu conhece a teoria do Eneslob? oh meu Deus por que que não é tão coberto Eneslob assim? porque é pra não chamar atenção pra uma coisa muito importante que tá lá no fundo de Eneslob sabe que Eneslob nunca fica escuro é sempre luz é sempre dia e tem um buraco enorme embaixo sem nenhuma explicação eu não tô com ele nessa é o olho de Jaya tá ligado que Jaya é uma caveira tem Xandora no olho esquerdo e tem um buraco no olho direito esse olho é a ilha lendária do One Piece e a Eneslob valia muito mais você só ter dito a defesa é fraca porque geralmente lá só tem alguns criminosos que eles levam de vez em quando pra passar pelo portão não é ativo é isso bom ponto eu aceitaria muito mas você já pensou que o One Piece tá ali embaixo? é isso? tem mais? tem mais alguma coisa? a gente não falou mal do Moria eu não tenho muito que falar mal do Moria não porque ele é muito esquecível na minha opinião é eu acho ele muito tipo assim cara ele não tá nem aí pra nada e ele não tá nem aí pro que você vai achar dele o Moria é muito triste eu acho que deu deu por aqui o Moria o Moria e piadas ele deu igual a tesourinha dele boa não foi boa não não foi boa não incentiva ele continua é quem faz piada do Moria e não gente eu espero que tenha sido o suficiente de falar mal de One Piece por hoje e por tudo sempre nunca mais e por tudo sempre por hoje porque tem muito mangá pra acontecer ainda e tem muita coisa ruim pra acontecer ainda o final vai ser decepcionante pode crer apesar dessa patifaria aqui eu gravei um vídeo junto com eles dois pro canal do Chapeu de Palha também então vai lá ver tá aí na descrição sigam eles no Twitter Instagram sei lá que rede social vocês usam e se inscreva no canal Chapeu de Palha que tá na descrição vê o vídeo vai tá outro vídeo que a gente vai ter gravado lá vai fazer um pedido aqui também né pra quem não é inscrito no canal Jumentossauro se inscreva aí deixa aquele like também contribui pra caramba se tu veio pela gente é tua obrigação moral se inscrever é verdade tem gente que pode estar vindo por lá exato então não esqueçam também de deixar o seu comentário qual é o momento que você mais mano teve o meu do Pound porque a gente errou nos momentos que a gente escolheu porque uma pista certa não a gente é absoluto a gente não erra e a gente se vê bom pelo menos eu e você a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo vocês três juntos vai ser difícil mas até lá é isso galera valeu tchau